Ah, fica aí, porque vai vir uns bichos e você vai ter que me salvar, você tá ligado, né? Ah, você lembra disso? O zoado é que... Como é que fala? Se vem coisa de hack... Se vem coisa de hack, não dá pra eu hackear. Dá? Você é a mei? Preto de preto! Foca, foca com A. Ah, tá. Focke. Parece que a coisa preta tem medo de luz. Fica comigo, porra. Cuidado, Kenny. Tá perto de você. Boa. É muito ruim. Eu vou morrer. Kenny's going to fucking die. Eu não quero perder o Kenny. Não. Não. Eu vou matar dois. É o outro eu mato aqui no... Já foi. Pega os coração. Hum, delícia. Seringa. Eita porra, foi mó rápido. Ou você já fez? Acho que ele foi. Opa. Ó, vem todo mundo. Ah, esse cara é importante. Ei, essa parte... Essa festa é uma merda. Essa festa é uma merda. Essa festa tá uma bosta. Meu carro, caralho! É o meu carro, caralho! Ei! Meu carro não está longe daqui. Vamos soltar, seu retardado. Nossa. Me responda, eu estou implorando. Droga! O que foi, Jun? Alguns escureços estão... Está acontecendo no hall. Todo mundo está meio bizarro. E eu estou com medo de sair. Fica onde você está. Esconda onde você puder. Igual quando a gente era criança, ok? O Joey não está bem. O que na terra está acontecendo? Vamos pegar minha irmã. Ai, caralho. Kenny, a gente percebe você. Eu estou sem médico e eu estou meio ruim. Estão me sentindo uma merda. Eu preciso ir para o hospital. Vai tomar no cinto, mano! Virou o Silent Hill do nada. Ah. Tá. Meu bebê! Ele... Ele capotou meu bebê. Você acha que está exagerando pouco? Nossa, é um monstro. E a May, hã? Ele acabou com meu bebê. Bem, aquele bastardo. E a coxa é a toalha! Porra, 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 porra. Ai, caralho. Aí. F*** ele. Não, era aqui. Tipo assim, era nessa floresta que a gente pega. Aí, ó. Deve ser ela aí. Serra. Hã? Porra, eu não lembro disso. Eu não lembro de ser serra. Ah, carrega. Ah, vou cortar aqui. Ah, mas carrega. Acho que já está carregado. Não, mas dá para carregar mais, né? Nossa, o Black Bar fica cinza, mano. A bateria está completamente chargada. A bateria está completamente chargada. Vai, vagabunda. Criança mimada no mercado. Oi, vou deixar você pegar, mas eu vou pegar... Ou não? Deixa eu pegar. Pega, vai. Mas eu vou pegar a câmera de choque. Eu tenho nem um de longe, tá. Eu faz, faz, faz... Vai ver. Aí, tem no chão. A choca do meu pai. Essa coisa é foda elástica. Caralho, usa essa porra. Usa... Você fodeu meu carro, julho da puta. Cara, tinha o tempo todo uma shotgun no carro e não usava. Aí, fodeu. Nossa, ainda bem que sua shotgun arregaçou, mas ela ficou sem bala. Aqui, o coração do... Ah, nós estamos de boa. Caralho. O bicho é um gordão. Me esconde. Mano, vai se foder, caralho. Para com essas porra, cacete. Pô, o bicho é grande. Tá, ele agora é um saco. Parece um humano até. Mais. Bichão. É o cara da fotinha do jornal. Ah, o cara do saco lá, né. Fodeu. Que perda é essa? Ei. Mas que... Eita, porra. Porra, bicha nova. Aí, cara. É coisa que voa. Eu não posso matar. Eita, ela é magical. O que foi isso? Me lembra meio quando eu tava nervoso. Eu achei que era pra subir. Você vai jogar alguma coisa pra subir. Será que ele consegue te pegar? Acho que ele consegue. Vem aqui pra baixo. Ah, não dá porque eu... Não dá pra entrar. Não é. Fica aí, então, vagabunda. Será que a gente vai ficar um pouquinho... Ah, não. Ixi, me ajuda. Você vai ficar só. E vai ter bicho. Será? Luz. Que isso? Que legal. Corey, cuidado. Por que eu? Cuidado. Ah, aí fodeu. Ah, mas acho que era isso. Esquipitado. Ah, quase que ela me deu o golpe. Deixou um ali. Ai, caralho. Aí fodeu. Você não tem arma pra me ajudar? Tem duas ainda. Três. F*** it. Come on. Você pode bater nela. Come on, f*** it. Luz, Corey. Você não tem mais arma? Sete balas só. Ó, aqui é multiple hits. Multiple f***ing hits. Dammit. Tem que ser eu aqui fazendo tudo. Corey, parecia que tava falando seu nome. Ai, cara. Ah, vem, Chun-Li. Vem. Toma, Chun-Li. Toma, Chun-Li. Toma. Toma, Chun-Li. Eita porra. Olá, alguém. Desce, faz aí. Fall Creek. Fall Creek aqui, nós precisamos de ajuda. Agora as pessoas morreram. Responda. Pensa. Cala, essa boca eu. May? Onde está você? Estou no hospital com a Amy. Meu carro se lascou. Morreu. Está morto. Estou preocupado com você, Corey. Estava preocupado com você, Corey. Eu sei. Desculpa aí, que gracinha. Fui idiota. É, Jun. Eu vou procurar por ela com o Swing. Ei, cara. Boas notícias. O carro da Jun ainda está aqui. Em breve que a gente consiga a chave, a gente vai juntar os gêmeos de novo. Eu prometo. Aliás, é melhor você tomar cuidado da minha loira. Não se preocupe. A gente vai ficar aqui um tempo. Parece de boa. Fica de boa, Ed, é? Você me conhece. Eu te amo, Corey. Quem é tu, porra? É a Jun. A May. Não é a May. Jun? É a May. É a May. Agora a gente troca para a May e o cara. Ah, agora a gente vai voltar para o Ross aí. Caralho, cadê o Ross? Ah, que merda. Porra. Ai. Estou fudido. Ele precisa dos Medics. Vamos lá. Funciona. Só uma. Ah, esse cara. De toquinho. Caralho. Que caralho, mano. Desculpa, eu não consegui encontrar as pilas. Sai da... Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Sinto, desça no umbigo, a boca no meu pau. Chama a amiga, vá sentar no pitch. Depois do ato, sempre é a mesma história. Papo de job e vai tomar no cu. Buda ficou, vai nem todo na boca. Que caralho! Chama.